E aí tu falou que tá seis anos namorando. Seis anos namorando. Como é que foi essa história? Começou com o Lu e como? Conheceu ele aonde? Já que a gente tá falando de relacionamento, dia dos namorados, vamos entrar nesse assunto, então. Alô, Lu, seis anos, tá? Vamos se tocar um pouquinho, né? Tem essa pressão também? Então, assim, né? É que eu tenho uma certeza. Ele é meu e o resto da vida. Show. Essa certeza é maravilhosa. Mas assim, né? Eu não quero casar véia. Ah! Ah! Pois é. Mas peraí, depois tu conta disso. Eu quero saber tipo assim, no começo. Tu falou viajar, outras histórias, planejamento, mas tipo assim, pô, se conheceram aonde? Como é que foi? Quem olhou pra quem? Eu quero saber desde o começo, né? Vamos lá, vamos lá. A gente se conhece há muito tempo. Quer dizer, médio. Como que funciona? A gente estudou na mesma escola de pequenininho. Show. Na mesma escola e depois, naquela época de catequese, crisma? Meu, que pecado, cara. Não, pecado é ele que reprovou na catequese. Ah, não. Aí não, é a primeira pessoa que eu vejo, pô. É, ele reprovou na catequese. Vou explicar. Vai ter que fazer depois pra gente casar. Pra casar, é. Ok. Ele sempre era catequese, crisma, sei lá. Crisma, provavelmente. Tá, daí a gente estudou na mesma escola. A gente ia no mesmo ônibus pra escola. Tanto é que depois, depois que a gente começou a namorar, ele mora no apartamento, mas tinha uma outra casa que eles moravam antes. E essa outra casa ficou mais de festa e tal. E daí, quando eu comecei a frequentar a casa dele, eu falei, gente, eu lembro dessa casa de algum lugar que é perto da minha, mas não era um trajeto que eu fazia. Falei, cara, como é que eu lembro disso daqui? Como é que eu lembro? Depois eu conheci a irmã dele e eu lembrava da irmã dele no ônibus, não dele. Isso com quantos anos? Agora não, né? Seis anos atrás. Ah, tá. Ah, bem no começo mesmo. Vinte anos. Bem no começo mesmo, entendi. É, isso aí. Aí, o que acontece? Então, a gente estudou juntos na escola e daí na Crisma, na escola, eu não sei se ele lembra de mim, eu também não lembro dele. Mas na Crisma, ele falava que ele já me olhava. Ah, safadão. Só que o que acontece? Ele, como eu comentei, ele surfa. Tá. Então, o que ele fazia? Ele matava a Crisma para ir surfar. Mãe dele levava ele... Olha o empenho da pessoa, tá? Mãe dele levava ele até a Crisma, até a igreja. Esperava ela vazar, entrava, saía, voltava pra casa, pegava, botava roupa de borracha, pegava a prancha e se mandava pro marco. Tá, mas a mãe dele não ia pra casa? Não, a mãe dele ia trabalhar. E o complô dele... Ah, era de manhã a parada? Era de manhã. O complô dele era a moça que trabalhava com eles, que falava pra mãe dele, não, não, o Luizinho foi pra Crisma. Olha o complô. Nossa. E daí reprovou, né? Nunca aparecia lá. Nunca aparecia lá. Não sabia rezar um pai nosso. Reprovou. Picado. Aí, depois de uns tempos, agora já mais velhos, né, uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, começou a namorar com um dos melhores amigos do Luiz. Show. Na época, agora ela já não namora mais. Picado. É, daí, ele começou, ai, fulana, me apresenta uma amiga tua. Nela ficou, e eu tava numa época que eu, eu namorei antes já, daí terminei e tava, ninguém chega perto de mim. Não, eu não quero. Ninguém me toca. Homem não presta. Assim, se o cara se chegasse um pouquinho mais, eu já fugia. Aí, o que aconteceu? Ele começou, fulana, apresenta a Chesca pra mim, só que essa minha amiga, ela veio com uma pressão. Ela falou, ó, tem uma pessoa pra te apresentar, mas como ela já sabia na fase que eu tava, meio fora das ideias, ela falou, mas eu só vou te apresentar se tu não avacalhar com ele, porque ele é pra casar. Eu falei, então me apresenta. Tá, daí, beleza, ficou nessa, daí ela vinha, amiga, fica com o Luiz, fica com o Luiz. Eu falava, não, amiga, não quero ninguém, também não vou magoar o menino, que se ele é um menino bom, né, daí um belo dia, a gente tava com uma terceira pessoa, e essa minha amiga falando, amiga, fica com ele, ele é muito querido, ele é muito estiloso, ele é a tua cara. E daí essa terceira, menina falou, quem? Daí a minha amiga falou, o Luiz, daí ela falou, ah, então, eu fico com ele. Eu falei, quem disse? Quem vai ficar com ele sou eu, tá louca? Eu falei, não, gente, eu não vou perder. Começou a guerra. Se esse menino é pra casar, ele é meu? Caralho, Luiz, porra. Daí foi graças essa terceira que a gente ficou. Ah, não, eu quero casar com o Luiz, daqui ele não sai. Mas daí, pensando no menino lerdo, a gente foi pra uma balada. Mas lerdo, tipo assim, não se tocar na parada. Não, de ser lerdo mesmo, de ser lerdo, porque ele já sabia que, tipo, tava tudo certo, tô por ti, pá. Cara, daí a gente foi pra essa balada, e daí, você tá vendo, eu falo, você tem algum problema que eu não tenho a falar? Claro. A gente foi pra balada, daí ele, daí tá lá pelas tantas, ele veio, ah, vamos dar uma volta lá fora. Falei, bora, é agora, né? Aí fui, e falava, 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 e aquele menino assim, ó, gente, o menino não soltava um pio. No final, eu inventei uma dor no joelho, porque eu não tinha mais o que falar. Falei, nossa, uma dor no meu joelho? No, tá puxado, doido, Essa dor no joelho. Comecei a inventar coisa que não existia. Meu Deus. Daí, eu falei, caralho, que menino lento, gente, já tá me irritando. Daí, a gente foi lá pra dentro de novo, eu falei, vamos entrar? que eu sei, já fica aqui em pé, falando sem parar. Daí, a gente entrou na balada, e aí falou, vamos lá na frente do DJ. Daí, eu falei, tá bom, vamos lá na frente do DJ. E tu indo atrás, E eu indo lá. Agora vai. Eu pronta. Agora esse momento, na frente do DJ. Exato. Vai botar uma música romântica e dale. Daí, a gente ficou. Ficou? Ficou. Deu um beijo? Quando eu abri o meu olho, a balada acabou. A luz estava acesa. Puta que pariu. Eu fiquei até o final da balada. Nossa. E daí depois foi um processo. Mas tu tava muito na dele, tá? Eu tava, eu tava, eu tava. Ô, Lu, e porra. Mas é bom isso, porque agora tu vê, cara, o cara é por ti toda a vida, a vida inteira. Exato, é bom isso. Coisa linda? Foi um teste. Foi um teste? Foi um teste.